O que é que sobe Piquet, uma vez, duas vezes Piquet, vem Messi, Buffon tá fora do gol, Neymar, pode pintar o gol, Neymar correu, carregou, perdeu a passada, voltou no Pedro, rolou no Neymar, pintou, faz Neymar, faz Neymar! O seu sonho está realizado, menino, o seu sonho está realizado, menino! Você é campeão da Champions League, a competição mais importante do planeta, e você fez um gol na final! Neymar, 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 você sonhou tanto, garoto, jogando videogame, vestindo a camisa do Barcelona, ainda quando é um garoto na cidade de Santos, que o seu sonho está realizado! O Brasil bate palmas pra você, a Alemanha bate palmas pra você, o mundo do futebol de Gaberencia! Neymar, você é campeão da Liga dos Campeões da Europa, e eu, Neymar, eu bato palmas pra você! O Chico bate palmas pra você, e o orgulho! Neymar, você é campeão da Liga dos Campeões da Europa, e eu, Neymar, eu bato palmas pra você! Suárez, pênalti! Pênalti pro Barcelona! Neymar na bola, Neymar na bola! Pé direito, gol do Barcelona! Vem em cima do Marça pra tentar o milagre! Neymar faz o quinto! Em cima dele de novo! Neymar! Pra perna esquerda, Neymar levantou! Sete do aberto! Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! Um milagre! No impossível! Um gol mágico! O gol mais improvável da história! O gol mais improvável! De todos os tempos Sete goberto Sete goberto O Barcelona Aplica uma goleada Que jamais será esquecida Até o fim dos tempos Nunca iremos nos esquecer desse dia Vai terminar Senhoras e senhores Marquem esse momento na retina de vocês Registrem essa cena Ela merece Vocês Jamais Irão se esquecer desse momento Que coisa de louco Que coisa de maluco Na hora em que o corpo não responde mais Ao cérebro, mais ao coração Agora chegou na área Lucas Lucas Quando o Tottenham É no coração Ele não responde ao cérebro O pé responde ao coração Ao coração Tottenham Finalista Histórico Lucas Lucas Tinha que ser você Lucas Meu Deus do céu Champions League Você é incrível 3 a 2 3 a 2 Tottenham Vai terminar 53 minutos Se o soco caiu É falta Vai terminar Tottenham 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 Tinha que ser na lista Tottenham Tottenham Tinha que ser na lista Tottenham Chega a sua primeira final de Champions Na história E o Tottenham Chega ao patamar Onde ainda não tinha chegado O Tottenham Faz a final contra o Liverpool Tem torcedor incrédulo Até agora Tem torcedor paralisado Até agora Tem torcedor tremendo Até agora E tem gente chorando Até agora Do outro lado Como tem homem Que desaba Mas esse é o futebol Esse é o futebol De vencedores E perdedores Come on É preferir o Shakiri Cruzamento Lá no meu No Guainaldo Gol Guainaldo de novo Vem do banco Pra cancelar A vantagem construída Pelo Barcelona No campeão De cabeça Vai no segundo dele O terceiro do jogo O Liverpool Faz 3 a 0 Esse esporte É um negócio De maluco Cara Esse tal futebol É um negócio De louco Não sei quem foi Que inventou Mas está de parabéns Vem embora Pra área Arnond Mateu Rapidinho O Origui Gool O Origui Uma bola Fantástica Maravilhosa Com um lance De rara Inteligência Do futebol Alexander Atos Um garoto De apenas 20 anos de idade Percebeu Todo mundo Parou Que o Origui Tava livre No meio da área Por que não Por que não bater Por que não Dar o passe Para o companheiro Foi exatamente O que ele fez Olha lá Ele percebe E manda a bola Para o Origui E ele Fuzila O gol do Ter Stegen Faz o quarto O gol do Liverpool Uma noite histórica Memorável do futebol E um garoto De 20 anos De idade De 20 anos Vai fazendo a diferença No momento Mais decisivo do jogo Em que um gol Pode valer Uma vaga Na final da Champions O Barcelona Está localteado Em Anfield E o torcedor Do Liverpool Está feliz na vida Vitor Sérgio Rodrigues Está acabando o jogo Está acabando o jogo Em Anfield Senhoras e senhores Sejam bem vindos A uma das maiores Viradas da história Do futebol Senhoras e senhores Se é que vocês Não conheciam Conheçam agora Esse É o Liverpool Este É o Liverpool Que não desiste nunca É o Liverpool Que busca forças Não se sabe de onde Mas que nunca se entrega Mas que nunca se entrega O Liverpool Faz 4 a 0 No Barcelona E de forma heróica Muitos chamam Até de forma milagrosa Está Que é outra esperança de gol E o Klopp vai lá Abraçar um por um Vai chorar junto com cada um Dos seus jogadores Dos seus atletas É a cobrança do Unger De pé esquerdo Primeira trava No desfio Gol Manolas 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 Eu estou vendo o sonho Virar realidade Impossível Não existe Manolas 3 a 0 Quem saiu de casa É porque acreditava Quem lotou o Olímpico Acreditou no sonho A Roma vira Sai de um 4 a 1 No campeão Para um 3 a 0 Absolutamente mágico Redentor Histórico No Olímpico E com esse resultado A Roma vai chegando Às semifinais Na Liga dos Campeões Torcedor espera Pelo apito final Terminou Terminou Uma noite Mágica Uma noite eterna Na cidade eterna A Roma é semifinalista Na Liga dos Campeões Na Europa Cristiano do pé direito Gool 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 A Máquina Máquina! A besta enjalada! Já no jogo da ida ele avisava. Tem volta. Me aguardem. Me aguardem porque tem o jogo da volta em Turim. Aí ele faz um. Aí ele faz dois. Aí ele faz três. Cristiano! Cristiano! Cristiano Ronaldo a Juventus. Faz por enquanto a parte dela. Vai terminar a partida. Estou de olho aqui no Madrolandês que olhou o relógio. Termina o jogo aqui em Turim. Ele fez de novo. Ele fez de novo. Mais uma vez. Ele é incansável. Ele vence, vence e vence! Cristiano Ronaldo! O maior da história da Liga dos Campeões! O líder se recompôs para o Henrique. Tentou o lance individual. Arrumou para o Arrascaeta. O campeão do Flamengo! Sabe de quem? Gabi, 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 Gabi Gabi gol É o nome da emoção Estravasa esse grito aprisionado no peito Gabriel O artilheiro da Libertadores Hoje tem, hoje tem gol do Gabi gol 44 minutos do segundo tempo Bruno Henrique, Arrascaeta Gabi gol pro fundo da rede Empata o jogo Tá vivo o rubro negro Tem decisão pela frente na Copa Libertadores da América Gabi, 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 Gabi Gabi gol é o nome da emoção Do artilheiro Primeiro da Libertadores Bota pra dentro E a pressão aí Olha a virada, Gabriel Incrível Incrível Toca a música É gol, Domingão Gol Épico Memorável O maior momento da história do Flamengo Eu só acredito porque estou nadando Quem foi que disse um dia que o Flamengo não tem tradição na Libertadores da América Se não tinha Se não tinha, tem a partir de agora Gabriel Barbosa O Gabi gol Na galeria dos imortais do Bruno Negros Um time abençoado por Jesus O time que encontrou Jesus Gabriel Barbosa, um dos roteiros mais incríveis da história do futebol Ele não estava vendo a bola E de repente tudo mudou O Flamengo iluminado O Flamengo abençoado por Jesus Por João de Deus Pelo amor de Zico Pelos poderes rubro-negros de Gabi gol Eterno